Eu vou morrer O que aconteceu? Caiu a alicácea Eu coloquei ali Cortei meu dedo Filho, fala a verdade, você pegou a gilete e passou o dedo Não, caiu E você passou o dedo A mãe já não tinha te avisado? Eu vou morrer A mãe já tinha te avisado o que ia acontecer Eu vou morrer, mãe Eu vou morrer Vai Eu vou morrer